Tem cara ali, mano? Tem cara ali. Deitei. Finalizei. Vai. Toma. Ó, você que tá me assistindo aí em casa. Notou alguma diferença no Brunão? Ó, ó. Cara, o Brunão agora tá de óculos, cara. A Lenscope mandou pra gente essas lentes aqui, ó. Juntamente com a Armação também. Muito obrigado aí, cara. A galera da Lenscope mandou aqui pro canal do Brunão. Brunão tava precisando demais, cara, de um óculos à vista do Brunão. Já tava ficando cansado. Então, ó, a Lenscope mandou pra gente aqui a Lenscope, que é um serviço de troca de lentes. Ou seja, você não precisa comprar o óculos inteiro, cara. Se você já tiver uma Armação, você manda a Armação pra eles, manda a receita aí do teu grau. Ou, de repente, se você quiser uma lente sem grau aqui, que nem o do Brunão aqui, ó. O do Brunão não tem grau. É só pra descanso mesmo pra jogar. Então, manda a Armação pra eles, que eles fazem a troca de lente. Ou eles colocam a lente também, né? As lentes. Pra você poder jogar e arrebentar no seu game favorito, cara. É muito top. Eu tô usando aqui há 3 dias. Cara, e é nítida a diferença. Eu tô enxergando, cara, o jogo mais nítido. É realmente, com uma nitidez maior. Nesses 3 dias que eu tô usando, já tá dando uma diferença muito grande, cara. Ó, e eu recomendo. Eu recomendo os caras da Lenscope. Chegou aqui em casa. É totalmente online, cara. Você manda da tua casa pra eles. Eles vão lá, colocam a lente na tua Armação. Caso você não tenha Armação, você pode comprar Armação também. Eles têm algumas lá pra você escolher. Mas, cara, se você já tiver uma Armação, só apagar a lente. Chega tudo na tua casa, cara. É topzera demais. Chega rapidaço. Ó, link na descrição da Lenscope. Se você estiver precisando de uma lente de alta qualidade, seja de grau ou sem grau, cara, link na descrição. Vai lá, que os caras são topzera. O atendimento lá é classe A, cara. Tu vai curtir. Vai chegar tudo na tua casa. Link na descrição. Não dá mole, cara. Lenscope. Vai lá. Rapaz, eu tava vendo alguns youtubers jogando e aí eu percebi, cara, que os caras que dão muito capo de AR, né? De Arma de AR. Skar, AK. Cara, eles fazem uma manobrazinha aqui que é praticamente imperceptível, cara. Depois eu andei pesquisando isso daí e eu vi que chama Backtrack. E eu fiquei pensando assim, eu falei cara, será que dá pra fazer isso no controle? Será que dá pra fazer o Backtrack do Free Fire no controle? Mano, e eu fiquei aí dois diazinhos aí treinando. Dois diazinhos treinando. Cara, eu vou te falar. O bagulho é insano, meu camarada. Insano, ó. Eu vou puxar um treinamento zinho aqui pra gente ver se dá certo. Os caras pegam assim, pá, e sobe. O primeiro é sempre peito e os dois segundos é só capa, irmão. Falei, cara, como é que esses caras fazem? E eu peguei aqui, mano, um macete, né? Ó, eu vou pegar essas caras aqui, sem mira, sem corões, sem nada. Vou só pegar uns kit médicos aqui pra gente se defender. Cara, né? E eu vou pegar aqui, pra gente se rir lá. E a gente vai tentar fazer o Backtrack lá na... Lá no coisa lá dos caras lá. Vou até botar o fone, esqueci de botar o fone. Calma aí. Botar o fone aqui, senão eu não vou ouvir nada, velho. Vamos lá, eu vou botar, ó. Vou pegar as caras assim, sem nada, velho. Purinha, purinha. Aqui, ó, no pelo. Só pra gente tentar fazer o Backtrack e ver se funciona. Ó. Se você executar o movimento certo, pelo menos um capa você dá no cara, velho. Pelo menos um. Mano, é bizarro, cara. Funciona muito, mano. Cara, o último é sempre capa. Sempre capa. Mano, funciona demais. Mas como que é o movimento, Brunão? Vamos fazer aqui em câmera lenta. Ah, tá de balbado. Deu ruim. Vamos fazer em câmera lenta aqui. Vamos fazer mais alguns aqui e a gente faz o movimento em câmera lenta. e lá. Tava meado. Vamos fazer mais uns dois aqui. Para, para. Não parou Aquele cara, ó Não parou? Para Boa Demorou um pouquinho Cara, quando você encaixa o movimento É dois capas Quando você encaixa, claro que você tem que treinar, né, velho Você tem que treinar, mano Tem que treinar, irmão É um movimento que se você Fizer sempre Botar no teu cérebro, porque toda vez que você atirar De AR, você tem que fazer esse movimento Cara, tua taxa de capa Aí vai subir uns 30, 40% Mais aqui, ó Mirando, ó, vamos ver Mano, é bizarro Bizarro, bizarro Mano, o último é sempre capa, mano Ó, vamos voltar aqui pra gente fazer Pra gente fazer o movimento, cara O movimento do backtrack é esse aqui, ó, mano É bem simples, galera, ó Depois você comenta aí, cara Você treina isso aí Depois você volta no vídeo aqui E comenta pra me falar Se tua taxa de capa aumentou Ou não, ó Você vem Anda Você é analógica, né Você vem Anda pro lado Quando o cara parar Você mira Continua andando Ó Continua andando, tá ligado? Ó Mira, continua andando Mira, continua andando Dá o primeiro tiro andando Dá o primeiro tiro andando Assim, ó Você vem Mira Dá o primeiro tiro andando Depois você para e puxa pra cima Esse é o backtrack do Free Fire, mano É assim, mano, ó Ele tem que fazer muito rápido, mano É quase um bugadão do capa Quase um bugadão do capa, né Ó Caralho Deu certo até no botequinho, viu Até no botequinho dá certo, mano Vou puxar uma classiquinha aqui Só pra gente testar Vou chamar, ó Cai-me aqui com o boteco da Garena, ó Ó Vem aqui, ó Tipo Dá pra tu fazer um movimentozinho aqui Vai testando, ó Ó Vai treinando no lobbyzinho, ó Ó Vai treinando no lobbyzinho, ó Ó Com os botequinhos ficam parados Dá pra tu treinar legal Botequinhos ficam parados Com os botequinhos parados Dá pra tu treinar legal Meu irmão Chegou agora nesse vídeo Já deixa o likezão, cara Deixa o likezão insano Chegou no canal hoje Aqui do Brunão Cara Se inscreve com o sininho ativado, cara Se inscreve com o sininho ativado Que vai me ajudar muito, meu irmão Vamos ver aqui Ó Fiz com a P90 Deu certo Ó Ele vai bem aqui, ó Vamos ver se eu vou conseguir Ó Colei Colei o segundo capa, né Fez o movimento O último capa foi Isso aqui, mano Você quis que... É o boteco também? Acho que é, velho Pra ser que você pleia Mas é o boteco, mano Andando é muito mais difícil, mano Se o cara parar Cara, que você não vai acertar todas, né Porque também depende Do movimento ser perfeito, né Ó Botequinha Vamos ver Vai no cachorro Vai no cachorro O coroné 3 Ó lá, vamos ver Vamos ver O outro lado, ó Tá vendo? Tá vendo? É Você tem que ir pro lado certo Que o cara tá, né E pro lado certo, né Que o cara tá Tu viu que eu tentei Eu fui pra esquerda Não foi? Não clicou Quando eu fui pra direita Clicou Direitinho É que não pode ser de muito perto, cara Muito perto Fica meio zoado Vamos ver daqui, ó Vamos ver O botequinho tá andando, ó Vai, para, botequinho O último Ó, o movimento é esse aqui, ó É, analogicou Mirou Primeiro tiro Primeiro tiro ainda Ainda se movimentando Quando você dá o segundo tiro Você sobe o capa, ó Ó, vamos ver Infalível, mano Não falha, velho Não falha, mano Não falha, velho Não falha Comenta aí, cara Comenta aí nos comentários Vamos ver aqui O botequinho, ó Vamos ver de longe Ó Não colou Vem Colou o primeiro capa Aí encaixou o último capa É, rapaziada Deu para perceber Que dá para dar capa Se você soubesse movimentar Fazer o movimento direitinho Com certeza Sua taxa de capa Vai ficar muito melhor Então, ó Curtiu desse vídeo? Deixa o likezão, cara Chegou agora no canal Se inscreve aí Com o sininho ativado, cara Não dá mole Tamo junto, é nóis Valeu, falou Um abraço do Brunão E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.